Salve galera, sou a Cássia Maria, estou aqui com a oficina de percussão e ritmos brasileiros das oficinas 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oitava aula, hein? Como o tempo passa. Então agora nós vamos praticar um pouco de coco, coco de roda, que também é um ritmo, uma dança inclusiva, né? Onde as pessoas não ficam só olhando, elas entram ou participam de alguma forma, batendo palma. Lembra da nossa palma? Um, quatro, três. Essa palma vai entrar no tambor também, no coco. No coco eles usam tambor, usam pandeiro, usam chocalho. Então a gente já aprendeu o chocalho, já aprendemos o tambor. Vou só fazer um pedacinho do tambor aqui, que é aquela assim, pode ser muito mais incrementado, mas basicamente é isso, porque o pé faz isso. E é isso que eu pretendo de vocês, que vocês tenham pelo menos o básico do ritmo, né? Então no tambor vocês já tiveram essa aula, então acho que tá uma coisa simples. No chocalho também já tiveram a aula, né? Mas necessariamente não precisa ser esse toque, que é um pouquinho mais estiloso, né? Pode ser esse aqui. Pá, 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 pá. É bonito também esse toque aqui. De chocalho, né? E as... é, sempre entra, né? Às vezes entra o triângulo. O triângulo é um instrumento que muitos falam, ah, você toca percussão? Ah, eu toque triângulo. Aí você dá um triângulo na mão da pessoa, a pessoa não toca, não é tão simples assim. Mas pra ter um triângulo, como que a gente pode fazer? Sabe essas obras que tem, de obras de construção mesmo? Eles pegam um ferro em vergo, né? Pra segurar a madeira, pra segurar o cimento. Isso também dá pra fazer um triângulo. Se você não tem um, né? Também não tem condições de comprar, você pode pegar um vergalhão, né? Que eles falam. E aí você pega um ferrinho e faz um triângulo. Segura o triângulo assim, ó. Põe sua mão aqui. Tem várias formas de segurar também. Eu seguro assim. Mas é uma questão de trabalhar equilíbrio, né? Porque você pode pegar assim e o triângulo ficar rebolando. Então você pega assim e fica mais firme. Vai ser fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Primeiro exercício, né? Depois você brinca. Você abre e fecha quando você quiser. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí você tem o tambor, olha. Pá, 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 pá. Alguns cocos usam triângulo. Então não fica preocupado, não, se não conseguir pegar o triângulo. Mas a gente pode ir conversando sobre o triângulo e preparando esse instrumento que é específico, tá? O jeitinho de tocar. E aí entra o pandeiro. Ixi, pandeiro é uma aula à parte, né? Mas a gente, eu posso dar o básico pra vocês do pandeiro, que é polegar, ponta, pulso, ponta, polegar, ponta, pulso, ponta. Básico, pra depois a gente entrar no coco, que é isso. Lembra daquela palma? Um, dois, três, quatro. 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 Ixi, isso aqui é uma aula específica. Eu vou dar no próximo encontro, na nona aula, eu vou dar só pandeiro, porque é muito específico. Mas, pra treinar o pandeiro, você pode pegar um livro, um caderno, uma tampa de panela, uma tampa de bacia, alguma coisa plana, e começa a trabalhar essa musculatura. Começa a segurar, segurar, segurar. Sabe por quê? Porque depois, quando você for tocar, a sua mão, ela vai conseguir manter o pandeiro. Ela não vai ficar assim. Se bem que tem pessoas que tocam com o pandeiro dessa maneira, né? Mas, assim, vamos aprender assim, vai. Tem várias formas de tocar, mas vamos aprender assim. Faz em conta que tem uma xícara que você não pode derramar, tá? E aí você começa a andar assim, parará, parará. Polegar, ponta, pulso, ponta, polegar, ponta, pulso, ponta. E fica praticando só isso, tá? E depois a gente arruma o coco, como deve ser. Polegar, ponta, pulso, ponta. Parece que tem muita coisa que eu dei, mas eu já dei o tambor em uma das aulas. Já dei o chocalho em uma das aulas. Tô dando o pandeiro agora e vou melhorar essa aula de pandeiro na próxima, no próximo encontro. Mas eu gostaria que vocês ouvissem o coco, né? As referências de coco que eu coloquei no link, que vai no vídeo, né? Selma do coco, coco de raiz de arco verde. O próprio Jackson, nossa, claro. Lorinha do coco. E vai assim, por aí vai. E vocês, não fiquem só na referência que eu dou. Aproveita pra assistir o vídeo e pesquisar um pouco mais. Pra ir além, pra pegar o sotaque, pra dançar. O coco é uma dança maravilhosa, deliciosa, de roda. Que você vai, tira um, o outro vem, tira um, o outro vem. Então, vai ser mais um trabalho, inclusive, o nosso, né? Vemos a cirana, agora vamos pro coco. E aí a gente vai fazer a junção com a professora de canto, da secretaria, né? Das oficinas culturais também, a Tiana e a Tessarou. E ela tá com o repertório. E depois eu passo o repertório pra esse grupo, pra nossa aula aqui das oficinas de percussão. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar um novo ritmo aí e arrebentar. Falou?